Você consegue realizar esses 5 minutos de treino? Então vamos lá! 5, 4, 3, 2, 1... I love her I wonder if we'll make it through this summer Just wanna touch like back when we were younger Yeah Why don't you love me, love me, love me Touch me, touch me, touch me no more Why don't you love me, love me, love me Touch me, touch me, touch me no more Stop! Love me, love me, love me Touch me, touch me, touch Love me, love me, love me Touch me, touch me, touch I'm so divided Starstruck but haters got some indecisive I'm overfighting Just can't wake up girl and sleep alone This boy's some trouble When he's around my problems seem like trouble His stupid eyes put me on ice No, no Don't slow me down, don't wanna do this alone Stop! Let's go and move on Why don't you love me, love me, love me Touch me, touch me, touch me no more Love me, love me, love me Touch me, touch me, touch Love me, love me, love me Touch me, touch me, touch I can't help myself, you're a drug to me I just can't get enough I know this is love, so come close to me While we're still young and I'm down Stop 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 Por favor não te esqueça de falar É verdade, eu tenho que ficar em caso. Eu quero ficar em caso. Eu quero ficar em caso. Não quero ficar em caso. Está rotary. I don't wanna fall in love I don't wanna fall in love I don't wanna fall in love I just wanna have some fun Fall in who is fun Don't be dead Neee 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 I don't wanna fall in love Stop I just wanna have some fun E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você está de parabéns por chegar até o final. Compartilhe com suas amigas e diga que conseguiu completar o treino todo. Mas, deixe a sua opinião aqui embaixo sobre esse super vídeo nos comentários que prometo responder um por um. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum treino, e ficar por dentro do próximo vídeo que sair, para te ajudar a conquistar o corpo dos seus sonhos.